A cada ano, cerca de 1 milhão e 250 mil pessoas perdem a vida no trânsito em todo o mundo. Segundo o último levantamento da Organização Mundial da Saúde, pedestres, ciclistas e motociclistas correspondem à metade das vítimas fatais. Para mudar essa realidade, líderes e especialistas de 120 países participam aqui em Brasília da segunda conferência de alto nível global sobre segurança no trânsito. Além de trocar experiências bem-sucedidas, as delegações discutem durante os dois dias de conferência temas como a mobilidade urbana e melhorias no atendimento a traumas causados pelos acidentes de trânsito. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, as principais vítimas são os motociclistas. 50% das internações do SUS por acidente de trânsito são levadas por moto. 25% são pedestres e menos de 10% são por ocupantes de veículos. Então, isso demonstra a gravidade e a tensão que a gente está tendo e precisamos ter cada vez mais com os acidentes de moto. Estamos todos no Brasil empenhados em promover a mobilidade segura de todos os cidadãos. Investir em segurança traz também benefícios econômicos. Benefícios econômicos que certamente são secundários diante dos benefícios em preservação de vidas humanas, em qualidade de vida, mas é necessário também dizer que traz benefícios econômicos ao evitar a perda de bens e reduzir custos de saúde. Os prejuízos causados por acidentes são estimados em 3% do PIB mundial, cifra que chega a 5% nos países em desenvolvimento. Durante a abertura do evento, a embaixadora do programa de estradas seguras, Zoleca Mandela, que perdeu a filha num acidente, fez um apelo emocionado para que os países tomem atitudes contra as mortes nas estradas. Essa violência contra as nossas crianças não é justa. Para a diretora-geral da OMS, Margarete Chan, o engajamento dos líderes mundiais é fundamental para reverter o quadro de acidentes no trânsito, com a oferta de transportes e rodovias mais seguras para a população. O compromisso assumido pelo Brasil e por outros países é o de reduzir pela metade o número mundial de mortes no trânsito até 2020. A meta é preservar 5 milhões de vidas nos próximos 5 anos. Aqui no Brasil, medidas como a obrigatoriedade de itens como o freio ABS e o airbag nos veículos devem contribuir para aumentar a segurança. A lei seca também já ajudou a reduzir em 6,5% o número de acidentes de 2012 para 2013. Além disso, campanhas educativas e a lei da cadeirinha contribuíram para uma queda de 36% nas mortes de crianças de 0 a 10 anos na última década. E são através de medidas educativas, são através de medidas de implementação da fiscalização para que a legislação seja atendida, que podemos melhorar e muito a performance do número de acidentes no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou que garantir um trânsito mais seguro é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável aprovados na última Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. E para atingir o objetivo, é necessária a cooperação de todos. O tema requer soluções construídas coletivamente, com a responsabilidade primária dos governos, mas com o aporte essencial da sociedade civil. É fundamental que a indústria automobilística incorpore tecnologias de segurança nas linhas de produção em todo o mundo. É fundamental que se padronize equipamentos, como é o caso dos capacetes. É assim responsabilidade dos governos engajar-se nos debates do Fórum da ONU para a harmonização da regulamentação de veículos. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?